Meu nome é Rivani Almeida Santos, tenho 34 anos, trabalho na Vivo ao todo já há 14 anos e atualmente sou analista de marketing já há 4 anos e participante do comitê de voluntariado há 2 anos. Sou oriundo do interior do estado, onde nós somos filhos de uma escola comunitária, onde todos se ajudavam mutuamente. Havia muitos trabalhos em multirão e quando eu chego para trabalhar aqui na empresa, me senti em casa nesse aspecto porque sempre se teve essa sensibilidade de fazer algo pelas pessoas da comunidade. Na verdade, anualmente, para essas ações, a gente busca mais parceiros, mais voluntários dentro do corpo da empresa e normalmente a gente nunca fica com menos de 60 voluntários para trabalhar durante as atividades do ano e sendo que as principais atividades foram, por exemplo, o ano passado, no DVT, do ano 2012, a revitalização da Fonte das Pedras, que é um logradouro público de São Luís, que é um bem tombado nacional pelo IFAM e que é de grande importância para a história da cidade, assim também como do estado porque mostra que a empresa tem uma preocupação social, a fundação já tem um certo tempo de existência, tem sérios trabalhos reconhecidos pela sociedade, então são exemplos que a gente traz e mostra para esses parceiros que fazem com que eles abracem a casa com maior rapidez. Nesse caso, nós optamos por trabalhar a creche Alegria de Viver, que fica no bairro Coroadinho, que é uma comunidade carente da capital maranhense, que trabalham com 95 crianças que estudam lá no período integral, a maioria no período integral, enquanto os pais estão trabalhando. É uma creche comunitária, que cobra uma pequena contribuição dos pais, que não chega nem a 50 reais, é um valor irrisório, mas que, ainda que seja baixo, as condições monetárias dos pais é tão baixa que nem todos têm condição de quitar, mas nem por isso as crianças são excluídas do trabalho. Então, assim, nós fizemos uma pesquisa bem grande, visitamos diversas instituições para fazer essa escolha e achamos e temos convicção de que a escolha foi acertada, de que o trabalho vai ser merecido e o esforço vai ser recompensado em todo mundo, porque desde as nossas visitas, já olhar o sorriso das crianças e um legal e dizer obrigado tio, tudo, para a gente já é satisfatório. Obrigado. Obrigado.